Meu nome é Rogério, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos. Trabalho no Proderd, que é o Centro de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Já sou aluno, entrei na DBA OSM em 2020. Eu entrei basicamente na área pela DBA OSM, tá? A empresa tem me ajudado durante todo esse tempo com bastante networking, tanto networking quanto a parte de técnica mesmo, né? A gente tem conseguido ter um relacionamento bem legal com o curso, muitas informações úteis, assim, que acaba utilizando na empresa. Tá sendo bem legal estar tendo esse networking com o pessoal, ter essa visibilidade de conhecer outras formas de administração de empresas diferentes, né? Que a gente acaba tendo uma visão muito ínfima do que a gente tem, né? No nosso dia a dia, na empresa que a gente trabalha, o grupo que a gente trabalha. Então ter esse know-how, né, de outras empresas, outras pessoas que têm um tipo de administração diferente é bem legal. Você acaba tirando dúvidas, até mesmo com o passado que outras pessoas acabam tendo, né, de problemas. Então isso tá sendo bem útil. Cara, bem firme, entendeu? Pode vir porque vale a pena. É um investimento que vale a pena, que você sai daqui, assim, tendo ideias, tendo vontade de testar no teu ambiente, fazer certas melhorias, tanto na parte proativa, né, que sai de você mesmo, que você consegue alterar o seu ambiente por você, tanto na reativa, quando você tiver algum tipo de problema ali e tiver que resolver qualquer coisa mesmo ali que estiver dando problema.